Agora a gente vai mostrar alguns personagens, para a gente já rapidamente terminar, que eu queria que vocês comentassem da importância deles e tal para o futebol parnaense. Um deles a gente já comentou no programa passado, ou até no primeiro, mas vai estar ao lado de outro também fundamental. Vamos lá, Rodrigo? E aí? Quem são os dois e o que significa esse encontro? E o Evangelino Neves. O Serafim Enegiel era um usineiro de açúcar, lá em Bandeirantes, no norte do Paraná. E um time competitivo, União Bandeirante. Que gostava de bater a doidade. O De Sord, lateral direito campeão mundial. Era o gênero dele? Era o gênero, o pessoal veio de Piracicaba. O De Sord foi o titular da seleção até a última partida. Ele lesionou-se, entrou o Djalma Santos e foi eleito pela FIFA o melhor lateral direito de todos os tempos. Muito bem. Esse Serafim Enegiel era uma figura. Então ele agitava, tocava fogo no canavial para assustar o time adversário. E a lenda da bola, né? Não, ele entrou em campo, um funcionário dele lá, entrou em campo com um saco, com um monte de gato. Como é que era o nome do... Zavan. Aparecido Zavan. Depois trabalhou no Atlético. É. E daí, para encurtar a história, esse chapéu aí foi chutado pelo Orlando, lateral direito do Curitiba, e pelo Oberdã. Curitiba, aquele timão de 1973, eles não só ganharam do União, como ele foi lá reclamar e caiu o chapéu dele. Eles chutaram o chapéu dele. Aí desmoralizou o Enegão. E daí o Evangelino, que também era um inteligentíssimo, e o Evangelino colocou, sabe aonde, o Serafim Enegiel? Conselheiro do Curitiba Futebol Clube. Com carteirinha e tudo, aí ele virou coxa branca e o Curitiba era tratado a pão de ló. Aí toda a bronca era em cima do Atlético. Aí é outra história. Famosas sete partidas, né, Mafuso? 1972. Tem muita história. Os teus contatos, Mafuso, com o Evangelino, com o Serafim, o que você lembra? Esse jogo foi em 73. Me lembro até hoje. Acho que eu trabalhava na Rádio Universo. Rádio Universo. Eu fui fazer esse jogo e fui. O Meneghel passou a semana em Curitiba. E encontrei ele na federação. Ele me convidou. Vamos comigo pra... Você vai pra Bandeirantes? Vou. Então vamos comigo. E fui no carro dele. Ele me levou pra Bandeirantes. E nesse jogo. Eu fazia cobertura do Curitiba. E foi nesse jogo. O jogo do chapéu mesmo. Sabe como é o nome do filme esse? Como? Viajando com o inimigo. Olha só. Mas na época não era inimigo. Não sei, pode ser ele que estava levando o inimigo. Ah, sim. O Serafim Meneghel era uma bela pessoa. Era uma bela. Sim. Um homem distinto. É que ele em futebol, ele mudava, ele se transformava. Mas se você falasse com ele fora do estádio ali, como ele chamava, não sei o que, o pai dele é o nome do estádio. Comendador Meneghel. Comendador Meneghel. Não era alguma coisa, Vila Maria? Era o bairro. Era o bairro. Era o bairro. Era o bairro. Eu fui muito. Reproduziu grandes jogadores. Nós transmitimos. Revelou grandes jogadores. Nós transmitimos muitos jogos lá. Pescuma. Teve um jogo lá que o árbitro estava na gaveta de um time da capital. Essa história é genial. Só que um diretor do clube, que eu não vou dizer o nome, nem do clube, picou com o dinheiro e não comprou o árbitro. Aí foram todos lá para o jogo. E aí o jogo pega fogo no primeiro tempo e o árbitro apitando o jogo normal. Aí eu disse, tem alguma coisa estranha aí acontecendo, que a arbitragem é muito segura e tal. O Bafuzi reporta, deixa comigo. Foi lá para o viciário. O que está acontecendo? Ninguém falou comigo. Estou apitando no seco. É verdade. Essa história é verdade. Vamos para a última. Aí deram um checão. Checão por baixo da porta. Já dá para saber. Virou o panorama no segundo dia. Já dá para saber, presumir qual é o clube.